Francisco Conceição, homem do jogo, pode levar mais um prémio para casa, parabéns. O jogo foi arrancado a ferras, como se costuma dizer. A que é que se deve esta vitória no último minuto? Bem, acho que entrámos bem no jogo, a querer assumir o jogo. Infelizmente não conseguimos marcar, o jogo foi se arrastando um pouco e o Bovista sempre no contra-ataque tentava criar dificuldades. Acho que a vitória é inteiramente justa, pena tão sofrida, porque acho que merecíamos ter marcado mais 2, 3, 4 golos, acho que merecíamos. Mas a vitória é justa, como disse, e felizmente conseguimos.